Vamos lá para mais uma resenha no canal Olha Isso, fala, nação rubro-negra. Estamos começando mais um giro de informações sobre o nosso Mengão, e hoje, nesta edição do Mengão em 60 segundos, todos os dias a partir das 6 e 15 da manhã, temos muitas, mas muitas informações importantes e quentes sobre reforços e movimentações do Mengão. Traremos tudo para você entender sobre a confirmação da possível chegada de John Arias no Mengão, antes de dar as notícias, sei que é chato ficar pedindo, mas para não perder nada do canal, você precisa se inscrever e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui, nação Atenção, olha isso. Antes de falar sobre John Arias, vamos trazer uma notícia que acabou de sair, fresquinha, é preciso cuidado e respeito. Eric Faria expressa sua opinião sobre a postura do Flamengo nas negociações com Everton Ribeiro. O clube está ativo no mercado, anunciando a contratação de Dilacruz e negociando com jogadores como Vina, Luiz Henrique, Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Além disso, jogadores do elenco atual, como Gabigol e Bruno Henrique, estão sendo alvo de especulações. Everton Ribeiro, meia do Flamengo, tem contrato até o dia 31 de dezembro e é cobiçado por Cruzeiro e Internacional. Embora ainda não haja uma decisão oficial, o jogador indicou que sua prioridade é permanecer no clube. Diante desse cenário, o jornalista Eric Faria criticou a postura da diretoria flamenguista, exigindo mais respeito com o ídolo do clube. Renovar ou não um contrato é prerrogativa do clube. Se entender que um ciclo acabou, ok, faz parte. Mas quando se trata de um ídolo histórico e capitão, é preciso cuidado e respeito. Deixar para o último dia está feio. O Everton Ribeiro merece mais atenção dos cartolas rubro-negros, publicou o jornalista. É preciso cuidado e respeito. Outro jornalista que se manifestou sobre a situação foi Vene Casagrande, colega que acompanha as negociações. Em sua opinião, fica evidente que o Flamengo está prolongando a situação com o Meia, enquanto já explora outras opções no mercado. Vene destaca que chama a atenção o fato de Everton Ribeiro estar aparentemente tranquilo com essa situação, indicando seu desejo de permanecer no clube, mesmo diante da possibilidade de ser reserva em 2024. Além disso, pondera que o Cruzeiro demonstrou interesse no jogador, vendo-o como uma potencial referência para o elenco celeste. Nitidamente, o Flamengo cozinha Everton Ribeiro enquanto busca jogador para a mesma posição negocia com Evander, como informamos. O que me espanta é Everton Ribeiro aceitar isso. É muita vontade de ser reserva no Fla e tendo a oportunidade de buscar novos desafios em outra equipe, como o Cruzeiro. Clube que ele chegaria para ser titular absoluto e ainda seria abraço pela torcida, pois teve grande passagem pela Raposa, escreveu em suas redes sociais. Agora, vamos às notícias da negociação milionária dos bastidores. Di Maria pode ser o próximo craque do Mengão em 2024. Em uma reviravolta surpreendente no mundo do futebol, o nome que já brilhou nos maiores palcos do esporte está sendo ventilado como possível reforço para o Flamengo em 2024. Trata-se do argentino Ângelo Di Maria, ex-Real Madrid e atualmente no Benfica. Com um currículo repleto de conquistas, incluindo passagens marcantes pelo Real Madrid, PSG e Juventus. Di Maria é um jogador consagrado conhecido por sua habilidade excepcional e parcerias vitoriosas com craques como Cristiano Ronaldo, Pepe e Benzemar. A informação trazida por Fabrício Lopes em seu canal no YouTube revela que o atacante de 35 anos foi oferecido ao Flamengo com uma sugestão de contratação, mesmo estando em uma fase avançada de sua carreira. Di Maria continua demonstrando sua qualidade em campo e o contrato do argentino com o Benfica expira em junho de 2024, possibilitando que ele assine um pré-acordo com qualquer clube a partir de janeiro do mesmo ano. Apesar da oferta, o Flamengo ainda não iniciou formalmente as negociações. O clube, conhecido por suas contratações de peso, como Arturo Vidal, está considerando a possibilidade de agregar Di Maria ao elenco. Vidal, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, teve uma passagem breve e polêmica pelo clube. Di Maria, que desfruta de uma reputação sólida no cenário esportivo, especialmente por sua atuação destacada no Benfica, poderia ser o ponta-direita que o Flamengo procura. Seu salário em Portugal, estimado em R$ 2 milhões por mês, indica não apenas o prestígio do jogador, mas também a possibilidade de investimento significativo por parte do Mengão para consolidar sua posição no futebol sul-americano. O futuro reserva, assim, uma possível transferência milionária dos bastidores do Flamengo, com Di Maria como protagonista desse intrigante enredo futebolístico. Agora, vamos a outra notícia de última hora. Nação, fiquem aqui no vídeo e mostrem o seu amor ao Flamengo. Matheus Gonçalves retorna ao Flamengo com maturidade e expectativas altas para 2024. O Flamengo está em busca de reforços para a próxima temporada, mas uma peça valiosa já está de volta. O meio-campista Matheus Gonçalves, com apenas 18 anos, retorna ao clube após uma destacada participação no Brasileirão pelo Bragantino. O jovem atleta está confiante de que pode desempenhar um papel crucial no elenco flamenguista em 2024. Em uma entrevista exclusiva ao portal GE, Matheus expressou sua empolgação e otimismo em relação ao seu retorno. Minha expectativa é a menor possível. Acredito que tive uma temporada sólida com o Bragantino, adquiri mais experiência e maturidade. Estou de volta ao Flamengo e será uma excelente oportunidade. Espero receber chances, pois estou determinado a contribuir ao máximo e permanecer no Flamengo neste ano, declarou. Durante sua passagem pelo Clube Paulista, o jovem atleta participou de três jogos, fornecendo uma assistência crucial. Matheus não esconde a ansiedade em trabalhar sob o comando de Tite na próxima temporada. Considerando o treinador como uma figura única em sua carreira, ele destaca, é um momento muito singular porque estamos falando de um treinador de Copa do Mundo, um líder da seleção brasileira. Eu o acompanhava desde pequeno, mesmo sendo jovem. Lembro-me de vê-lo treinando na seleção e no Corinthians. É um treinador extraordinário. Espero poder inspirar confiança nele também, ressaltou o meio atacante. Com a combinação de juventude e amadurecimento, Matheus Gonçalves promete ser um ativo valioso para o Flamengo na busca por conquistas em 2024. Agora, vamos à terceira notícia. O Flamengo pode buscar a contratação de John Arias para 2024. O Flamengo, um dos clubes mais renomados do futebol brasileiro, está de olho em reforços para a próxima temporada. Entre os jogadores que poderiam despertar o interesse do Mingão, destaca-se o meio campista colombiano John Arias, atualmente atuando pelo Fluminense. O jogador tem se destacado sob o comando do técnico Fernando Diniz, chamando a atenção não apenas dos tricolores, mas também dos rubro-negros. O interesse do Flamengo na contratação de Arias é evidenciado pela atuação do diretor de futebol Marcos Brás, que tem a tarefa de buscar talentos para fortalecer a equipe em 2024. Considerando o sucesso do jogador colombiano no rival Fluminense, a transferência para o Flamengo seria uma mudança significativa. Adicionando mais qualidade ao meio campo do time comandado por Rogério Senne. Além da influência de Marcos Brás, a possível chegada de John Arias ao Flamengo pode ser facilitada pela relação do jogador com o técnico da seleção brasileira, Tite. A capacidade do treinador em persuadir e atrair talentos para suas equipes pode ser um fator determinante na negociação. A colaboração entre Tite e Arias na seleção colombiana pode criar um ambiente propício para a transição do jogador para o Mengão. O Flamengo, conhecido por suas ambições de títulos e grandes investimentos, planeja uma forte movimentação no mercado de transferências para 2024. A possível contratação de Arias representa parte desse plano ambicioso, com o clube carioca visando reforçar seu elenco e manter-se no topo do futebol brasileiro. Os torcedores aguardam com expectativa o desenrolar dessas negociações e a possibilidade de ver em Arias vestindo um manto rubro-negro na próxima temporada. Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião, é importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar também para vocês. Outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Soraya. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês.